Olá a todos conectados no encontro com Deus Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre presente na vida de todos A leitura de hoje é o Êxodo 29, acompanhamos Isto é o que lhes há de fazer para os santificar Para que me administrem o sacerdócio Toma um novilho e dois carneiros sem mácula E pão ázimo e bolos ázimos amassados com azeite Coscorões ázimos untados com azeite Com flor de farinha de trigo os farás E os porás num cesto e os trarás num cesto Com o novilho e os dois carneiros Então farás chegar a Arão e aos seus filhos à porta da tenda da congregação E os lavarás com água Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão Da túnica do manto de Éfode E do Éfode e do peitoral E singirás com cinto de obra de artifício de Éfode E a Mitra porais sobre a sua cabeça a coroa da santidade e porais sobre a Mitra E tomarás o azeite da unção e derramarás sobre a sua cabeça assim os virais Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas E os singirás com cinto A Arão e seus filhos diatarás as tiaras para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo E consagrarás a Arão e seus filhos E farás chegar ao novilho diante da tenda da congregação E Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho E imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação Depois tomarás do sangue do novilho e o porais com o teu dedo sobre as pontas do altar E todo o sangue restante derramarás a base do altar Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas E o redenho sobre o fígado E ambos os rins e a gordura que houver neles E queimaloais sobre o altar Mas a carne do novilho e a sua pele O seu esterco queimarás com fogo fora do arraial É sacrifício pelo pecado Depois tomarás um carneiro E Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro E imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue E o espalharás sobre o altar ao redor E partirás o carneiro por suas partes E lavarás suas entranhas e suas pernas E as porais sobre as suas partes e sobre a cabeça Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar É um holocausto para o Senhor Cheiro suave Uma oferta queimada ao Senhor Depois tomarás o outro carneiro E Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue E porás sobre a ponta da orelha direita de Arão E sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos Como também os dedos polegares das suas mãos direitas E sobre os dedos polegares dos seus pés direitos O restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor Então tomarás do sangue que estará sobre o altar E do azeite da unção espalharás sobre o arão e sobre as suas vestes e sobre seus filhos E sobre as vestes dos seus filhos com ele Para que ele seja santificado E as suas vestes também seus filhos e as vestes dos seus filhos com ele Depois tomarás do carneiro a gordura E a cauda e a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado E ambos os rins com a gordura que houver neles E o ombro direito porque é carneiro da consagração E um pão e um bolo de pão azeitado E o coscorão do cesto dos pães ázimos que estão diante do Senhor Tudo porais nas mãos de arão e nas mãos de seus filhos E com movimento oferecerás perante o Senhor Depois tomarás das suas mãos e queimarás no altar sobre o holocausto Por cheiro suave perante o Senhor Essa é a oferta queimada ao Senhor E tomarás o peito do carneiro das consagrações que é de arão E com movimento oferecerás perante o Senhor Isto será a sua porção E santificarás o peito da oferta de movimento e do ombro da oferta alçada Que foi movido e alçado do carneiro das consagrações Que for de arão e de seus filhos E será para arão e para seus filhos para estatuto perpétuo dos filhos de Israel Porque a oferta alçada e a oferta alcançada será dos filhos de Israel Dos seus sacrifícios pacíficos Na sua oferta alçada será para o Senhor E as vestes sagradas que são de arão serão de seus filhos depois dele Para serem ungidos com elas para serem consagrados com elas Sete dias as vestirá aquele de seus filhos for sacerdote em seu lugar E quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário E tomarás o carneiro das consagrações Cozerás a sua carne no lugar santo E arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto E a porta da tenda da congregação Comerão as coisas com que for feita expiação Para consagrá-los e santificá-los Mas o estranho delas não comerá porque são santas E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã O que sobejar queimarás com fogo Não se comerá porque é santo Assim pois farás a Arão e a seus filhos conforme tudo o que tem ordenado Por sete dias os consagrarás Também cada dia prepararás o novilho Por sacrifício pelo pecado para expiações E purificarás o altar fazendo expiação sobre ele E ungirás para santificá-lo Sete dias farás expiação pelo altar E o santificarás E o altar será santíssimo Tudo que tocar o altar será santo Isto porque é o que ofereceis sobre o altar Dois cordeiros de um ano cada dia continuamente Um cordeiro oferecerás pela manhã E o outro oferecerás à tarde Com o cordeiro a décima parte da flor de farinha Misturada com a quarta parte de unhinho De azeite batido Para libação a quarta parte de unhinho de vinho E o outro cordeiro oferecerás à tarde E com ele farás com que a oferta da manhã Conforme a sua libação por cheiro suave A oferta queimada é ao Senhor Este será o holocausto Contínuo por vossas gerações A porta da tenda da congregação perante o Senhor Onde vos encontrarei Para falar contigo ali E ali virei aos filhos de Israel Para que por minha glória sejam santificados E santificarei a tenda da congregação e o altar Também santificarei Arão e seus filhos Para que administrem o sacerdote E habitarei no meio dos filhos de Israel E lhe serei o seu Deus E saberão que eu sou o seu Deus Que tenho tirado da terra do Egito Para habitar no meio deles Eu sou o Senhor, seu Deus Eu sou o Senhor, seu Deus E eu sou o Senhor, seu Deus E eu sou o Senhor, seu Deus